A gente fala sobre a ranceníase agora, viu gente, porque nós já estamos no final do mês de janeiro, que é marcado pela campanha do janeiro roxo de conscientização sobre a ranceníase. Neste domingo, uma data muito importante é celebrada para reforçar a importância de se conhecer um pouco mais sobre essa doença. A reportagem é do Emerson William. A ranceníase é uma doença crônica e infectocontagiosa. Ela ataca principalmente a pele e o sistema nervoso. A contaminação ocorre pelas vias respiratórias. Uma pessoa precisa estar exposta a uma grande carga de bactérias por um período prolongado até que elas comecem a agir no organismo. Em muitos casos, o sistema imunológico age imediatamente e elimina as bactérias de forma imediata, como explica a dermatologista Maria Angélica Gorga. O seu organismo pode ter duas vias. Ou você vai... A maioria de nós somos assim. Nós vamos destruir essa bactéria, fazer uma defesa permanente e nunca vamos ter a doença. Então, assim, a gente chama de fator natural, o fator N. Então, muitos de nós já entramos em contato e não vamos desenvolver a doença. Não é altamente só de você conversar com uma pessoa que tem a doença vai pegar. Isso é um ponto importante, né? Outro ponto é que quem vai pegar uma parte das pessoas vai depender muito da defesa que ela vai fabricar. Então, ela vai fabricar uma defesa, mas uma defesa não importante como essa que nós falamos. Então, o que vai acontecer? Ela vai, a algum tempo da vida dela, desenvolver a doença. Pode ser logo ou pode demorar até 10 anos para aparecer os sintomas. Esse que é o problema da rancenise. A dormência e a falta de sensibilidade em regiões onde há ligações do sistema nervoso, como braços e pernas, é o primeiro sinal de que a pessoa pode estar infectada pela doença. As manchas brancas ou avermelhadas começam a surgir após um tempo, quando a bactéria evolui para a parte externa do corpo. Se elas durarem mais de seis meses, é mais um sinal de rancenise. A doença, quando não tratada, pode prejudicar as funções motoras, como o movimento das mãos e pés, por exemplo. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido ocorre o tratamento da doença, como frisa a dermatologista. Tem um diagnóstico na família com rancenise, alguém, todas as pessoas de convívio, principalmente no lar, elas são examinadas, que a gente chama de contato, para ver se ela tem ou não a doença. Se a gente não tem a doença, mas tem esse contato íntimo, agora existe um teste rápido, que a gente faz para ver a defesa dessa pessoa, se ela tem propensão a desenvolver a doença ou não. Então, conforme o resultado do teste, a gente vai orientar. Hoje, você não tem nada, sintoma nenhum, mas tem que ficar observando durante cinco anos que pode aparecer a doença. A rancenise é uma doença milenar, anteriormente conhecida como lepra, e que por muitos anos não havia cura. Atualmente, com o avanço da ciência, quem desenvolve a patologia e faz o acompanhamento médico, pode se recuperar da infecção. Neste domingo, 28 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Rancenise. Atualmente, 13 pacientes estão em tratamento contra a doença em Três Lagoas, segundo dados do Programa Municipal de Controle à Rancenise e Tuberculose. O número de diagnósticos positivos também está sob controle. Nos últimos três anos, 38 pessoas foram infectadas pela doença. No ano de 2023, houve uma redução de 58% de infecções em comparação ao ano anterior. Apenas sete pessoas foram confirmadas com a doença. No Brasil, todo tratamento está disponível de forma gratuita pelo SUS. Então, esse tratamento é assim, nas formas iniciais, são seis meses, e nas formas um pouco mais graves, um ano. Só que há casos muito, muito graves que a gente tem que tratar, às vezes, dois anos. Quem trata seis vezes, geralmente, cura e não tem mais nada. Quem trata um ano, às vezes, vai ter que ter um acompanhamento depois, porque já tem a doença um pouquinho mais avançada. Apesar do avanço no tratamento e a descoberta da cura, a rancenise ainda é uma doença que sofre estigmas. Esse é um dos motivos pelos quais há a campanha Janeiro Roxo, que trabalha a conscientização sobre a doença. E a partir da década de 80, ficou melhor quando se juntou esses dois medicamentos. Então, assim, hoje, vamos falar em estigma. As pessoas estão mais esclarecidas, por isso, da campanha também do Janeiro Roxo, porque é uma campanha educacional também, para combater o estigma da doença. Mas, em certo ponto, ainda a gente vê. A gente vê em empresas, às vezes. Mas, assim, ainda é um resquício daquilo lá que ficou atrás. Tanto que, no Brasil, não chama lepra por causa desse estigma. Mudou-se, teve uma lei que mudou para rancenise, porque rancenise é do sobrenome de quem descobriu a bactéria, que chama rancen. Por isso que chama rancenise. Mas, no mundo todo, chama lepra ainda. Mas, no Brasil, mudou por causa desse estigma. Então, assim, melhorou em relação ao estigma e tal. Ainda tem um pouco. Tem pacientes, quando fazem diagnóstico, ficam muito abalados e tal. Mas não tem porquê, porque é uma doença como qualquer outra. Você vai tratar e vai curar.